Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Feliz Páscoa! Ele ressuscitou, como disse, aleluia! O nosso amado, redentor e salvador, Jesus Cristo, vence a morte! Ó morte, onde está a tua vitória? Grita, brada, a igreja! Ó morte, onde está o teu poder? O nosso Salvador ressuscitou, Ele venceu a morte, aleluia! Que mistério, que glória, que bênção! Que bom é podermos proclamar para o mundo inteiro ouvir, como Pedro, o Cristo a quem crucificastes, Deus o elevou, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, nesta Vigília de Páscoa, neste domingo que se inicia, nós podemos contemplar a beleza da grandiosa obra da salvação de Deus, para o seu povo. Esta solene liturgia começa com a bênção do fogo, o sírio pascal, o próprio Cristo. Por isso que na liturgia não existe representação de imagem de Jesus. O Cristo ressuscitado, ele é representado pelo sírio, o sírio que carrega as suas chagas, as suas marcas, como diz a liturgia eucarística, imolado já não morre, morto vive eternamente. O nosso amado Redentor e Salvador venceu a morte. E nós vamos vendo, nas sete leituras dessa solene liturgia, nós vamos vendo a obra da salvação. Desde a criação, até o povo de Deus que estava cativo no Egito, até os patriarcas, os profetas, aqueles que anunciaram a vinda do Messias e a plenitude dos tempos em Cristo Jesus. O nosso Deus foi prometido. O nosso Deus foi anunciado. O nosso Deus foi profetizado. O nosso Deus se encarnou no seio de uma virgem. O nosso Deus andou por esta terra. O nosso Deus curou os doentes. O nosso Deus ressuscitou os mortos. O nosso Deus, mais do que isso, o nosso Deus derramou o seu sangue por nós, morreu. Mas foi até a mansão dos mortos. Foi até o reino da morte. E arrancou as nossas almas da mão daquele que nos acusava. Nós temos vida e vida em abundância. Porque Cristo Jesus ressuscitou. Aleluia! Que a alegria dessa Páscoa chegue até o seu coração. Que a alegria dessa ressurreição chegue até você. Eu convido você a participar com muita piedade dessa solene liturgia. Eu convido você a degustar cada leitura, cada salmo que vai cantar a história da nossa salvação. Depois, no rito batismal, nós seremos inseridos, enxertados, na vida da graça, na vida do Cristo. A igreja, a esposa do Senhor, celebra alegre e triunfantemente. Ele está vivo. e nós viveremos com ele. Que maravilha! Que dia tão feliz! Que noite tão iluminada que mais parece dia! A culpa de Adão se transforma em nada diante da redenção que o Senhor tem para nos dar. Alegremos-nos, irmãos! Alegremos-nos, irmãs! Ele está vivo! E esta alegria deve romper todas as tristezas da nossa alma. Não existe espaço para a tristeza. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que estejamos na solidão, mesmo que a nossa vida continue com todos os problemas e desafios, não há motivo para a tristeza. O Senhor ressuscitou. Ele está vivo. Ele é a causa da nossa alegria. Ele é a razão da nossa esperança. Sigamos alegremente com a Santíssima Virgem que mereceu escutar. O teu Filho, Maria, ressuscitou. Sigamos com ela. Anunciemos para o mundo inteiro ouvir. Como aquelas santas mulheres saiamos do sepulcro. Deixemos no sepulcro tudo o que da nossa vida precisava ser deixado para trás. Deixemos no sepulcro tudo o que da nossa vida precisa morrer. E ressuscitemos com ele. E anunciemos. Ele está vivo. Nós o vimos. Vamos. Vamos.